Salve, 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 rapaziada! Clube Atlético Paranaense vive um momento de reconstrução na temporada, podemos dizer assim. O time volta a jogar um futebol que agrada o seu torcedor, o time volta a jogar um futebol que agrada quem acompanha o clube de qualquer maneira. E a gente vai falar mais sobre tática, porque com Turra, com Filipão, o conteúdo tático que a gente tinha era muito pobre, então não adiantava a gente falar tanto sobre tática. Mas a partir do momento que chega um treinador, traz uma bagagem tática muito interessante, é natural que a gente aumente os nossos vídeos sobre o assunto, fale bastante sobre comportamentos, sobre posicionamento e sobre distribuição em campo e faça comparações, né? Ah, o time se comportou dessa maneira contra o Corinthians, se comportou dessa maneira contra o Alianza. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu trouxe aqui a distribuição dos jogadores de ocupação de espaço dos jogadores contra o Corinthians, pra gente comparar com o Alianza. Então eu conto com vocês pra gente fazer essa análise junto e a gente entender. Porque é um esquema que tá sendo bem executado, um esquema que tá tudo certo até segunda ordem, mas a gente sabe muito bem que alguns ajustes ainda vão precisar ser necessários. Então, assim, não é um atlético que chegou no topo, não é um atlético que chegou no teto. Muita coisa vai precisar ser corrigida, muita coisa ainda está sendo corrigida. E comparar essas diferenças eu acho muito interessante. Acho que a gente poderia fazer até uma comparação do primeiro pro segundo tempo. Acho que no primeiro tempo a gente viu um atlético marcando muito, por exemplo, contra o Alianza agora, óbvio, num 5-2-3, com o Canóbio deixando o Fernandinho e o Eric muito sozinhos. Então o nosso setor de meio campo ficava muito vazio. A gente precisa ficar sempre muito atento a isso. Porque Vitor Bueno e Vitor Roque são os caras da pressão inicial. O Canóbio subia pra acompanhar eles. E assim, não é pra acontecer isso. Porque vocês geram desequilíbrio. Então esse é o primeiro ponto que eu tento trazer aqui pra vocês. A gente precisa saber, mais do que antes, ocupar de forma certeira os espaços. Porque antes a gente precisava pegar os jogadores adversários. Agora a gente precisa ocupar bem os espaços porque a nossa marcação é por zona. E fica aí minha primeira crítica em relação ao Canóbio, porque acho que não foi bem nesse sentido. Mas esse aqui é a distribuição de espaço contra o Corinthians. A zona onde cada um atuou mais. A gente vê aqui o trio de zaga. A gente vê o Kelvin bem aberto. O Christian jogando mais por dentro. Vitor Bueno e Vitor Roque bem próximos aqui. O Vitor Bueno um pouquinho mais baixo. O Canóbio também jogando mais por dentro. Agora a gente vai mudar pra falar do que interessa mais. Que foi do último jogo. Olha como muda. Ó, vou dar uma chance pra vocês. Olha como muda. Fixou a imagem? Olha agora. Começa pela zaga, né? A gente tem uma zaga muito mais em linha. O Thiago Heleno levemente um pouquinho mais pra trás. Mas os jogadores mais próximos contra o Corinthians estavam mais espaçados. E os jogadores mais perfilados. É uma grata surpresa esse esquema com três zagueiros. Acho que foi um grande acerto da comissão técnica. Talvez o maior acerto da comissão técnica. Você ter esses três zagueiros jogando juntos pra ocupar um setor parecido ali. Porque um protege o outro. Porque um compensa o outro. E pra mim tá muito claro. É o Zé pela esquerda, Pedro pela direita e Thiago Central. Então assim, cada um já encontrou seu espaço. Cada um já encontrou o seu caminho ali. E acabou dando muito certo. Então já fixamos a primeira ideia que é da zaga. Agora peço que vocês olhem pro número 2 e pro número 88. Que são os alas. Olha como o Kelvin mantém basicamente o mesmo posicionamento. Um pouquinho mais aberto. E olha como o Christian joga realmente mais aberto. E detalhe. O Atlético fez quatro gols na era Wesley Carvalho. Os quatro foram com assistência dos alas. Ou de Kelvin ou de Christian. A gente vai elogiar muito o nosso meio campo ainda. Mas é muito importante a gente destacar a importância desses alas. E eu acho que quanto mais eles jogam na amplitude. Quanto mais eles jogam abrindo o campo. Eles recebem essa bola com mais tranquilidade. Pra fazer essa bola chegar no Vitor Roque. Pra fazer essa bola chegar no Vitor Bueno. Novamente em muitos momentos o Christian veio pra dentro. Veio. Mas acho que ele se comportou jogando realmente mais aberto. Acho que inverteu menos com o Canobio. Quanto Corinthians essas inversões eram mais constantes. E saiu muito bem. O Christian foi pra mim o melhor do jogo. Duas assistências. Jogou muita bola. Mas também tinha isso. Recebia a bola com mais conforto. Tinha tempo de parar. Pensar. Fazer o jogo acontecer. E mais um bom jogo do Kelvin. Mais uma assistência do Kelvin. Sendo esse quase ponta. O Kelvin era um cara que em alguns momentos até baixava pra construir mais. Mas em outros aparecia quase como um ponta. A gente teve uma movimentação interessante. Que foi o Kelvin segurando um pouquinho mais. Aí você abria o Zé Ivaldo do lado esquerdo. Então você tinha uma saída de quatro. Com o Kelvin lateral direito. Zé lateral esquerdo. Tiago e Pedro por dentro. Eric e Fernandinho se aproximavam pra qualificar essa saída de bola. Aí você abria o Canobio de um lado. Você tinha o Christian do outro. O Vitor centralizado. E Roque na frente. Uma alternativa tática sem mudar nenhuma peça. O que eu acho legal pra caramba também. Aí você vai pro setor de meio campo. O setor de meio campo mudou pouca coisa. Acho que assim. O grande ponto de mudança do setor do meio campo foi um Canobio jogando mais como um atacante do que propriamente dito. Como um meia. Contra o Corinthians ele foi mais meia. Contra o Allianz ele foi mais atacante. Inclusive isso justifica a quantidade de gols que o Canobio perdeu. Foi uma atuação tecnicamente abaixo do Canobio. E eu já falei desse desequilíbrio que ele gerou. É um Canobio que precisa. Até pelo seu vigor físico. Pela sua capacidade de pressão. Ele precisa ajudar ali Eric e Fernandinho. Eric e Fernandinho sempre jogando muito próximos. Um potencializa muito o outro. É uma dupla que se dá muito bem. O Eric corre pro Fernandinho. O Fernandinho pensa pro Eric. E eu achei o Vitor Bueno mais centralizado. Eu não sei se vocês sentiram isso. Assim não só por esse mapa. Mas no jogo em si. Até pelo avanço do Canobio. Eu acho que em muitos momentos a gente tinha um 3. Com os 3 zagueiros. Uma linha de 4. Com os 2 alas. E os 2 volantes. Aí tinha o Vitor Bueno sendo esse 1. E Canobio e Vitor Roque a frente. Então nesse sentido assim. Acabei achando que funcionou muito bem. O Vitor Bueno participando mais de um lado. Participando mais do outro. Então assim. Você acha que funcionou muito bem. O Vitor vencendo esse camisa 10. Esse maestro. Muita coisa. Passa por ele. Então é natural que ele se posicione pra... Quando a jogada estiver na esquerda. Ele receber a bola. Quando a jogada estiver na direita. Ele também receber essa bola. Sabe? Aí na frente. Como eu falei. Um Canobio oscilante. Perdendo muitas chances. E algo que a gente já tinha falado na análise passada. Dessa vez. Aconteceu de maneira mais clara. O Vitor Roque com muita capacidade de explorar profundidade. Contra uma zaga que joga alto. Zaga do Alianza se arriscou a jogar de forma mais alta contra o Atlético. E o Vitor Roque atacou as costas da defesa adversária o tempo inteiro. Algo que eu acho que a gente pode fazer muito bem contra o Flamengo. O Vitor Roque nessa capacidade de explosão dele. Hoje eu vejo ele mais pronto pra ganhar duelos contra o Léo Pereira. Pra ganhar duelos contra o Fabrício Bruno. A gente viu inclusive no jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Que o Vitor Roque ele desequilibrou bastante né. Então assim. É mais um ponto pra gente elogiar do Roque. Nesse ataque ao espaço. Sendo essa flecha mesmo. E vários jogadores do Atlético conseguiram botar o Roque na cara do gol né. O Eric bota o Roque na cara do gol. O Christian dá assistência pro primeiro gol do Vitor Roque. O Kelvin dá assistência pro gol do Roque. Então é aquilo que a gente falava né. É um Vitor Roque cada vez mais potencializado. É um Vitor Roque cada vez mais participativo nesse contexto. E é normal que ele cresça. Que faça mais gols. Entraram alguns jogadores. Nenhuma grande mudança que tenha desequilibrado não. Assim. Eu chamo a atenção dos Allens. Acho que os Allens vivem um momento muito legal. E acho que pode ser um ponto de desequilíbrio pro Atlético. Que é o Kelvin do lado direito. Um lateral que vem se recuperando. Vem mostrando solidez. Sofreu um pouquinho defensivamente. Mas nada de mais. Mas tem uma chegada na frente muito boa. Eu já pensei até em algum momento o Kelvin escalado como ponta. O Christian se adaptou muito bem também. Então é um cara mais construtor. O Kelvin ataca mais espaço. O Christian traz pra dentro pra construir mais. E essas combinações eu acho que tornam o time do Atlético mais equilibrado. E repetindo com o repertório. Preciso ser mais agudo pela direita? Posso. Preciso valorizar posse de bola mais pela esquerda? Também posso. Então acho que esses dois estão se comportando muito bem. Estão agindo muito bem. Mas um jogo que o Bento participa muito pouco, né? Acho que vale pontuar. Antes de zero é um dos principais jogadores da temporada do Atlético. Mas um jogo bem tranquilo pro Bento. Que só tá sentindo o cheirinho da... Então vocês sabem do que. Tamo junto a nós, rapaziada.